Durante a cerimónia, Mário Semedo expressou sua gratidão e enfatizou que o prémio é um reconhecimento do esforço coletivo de toda a comunidade do futebol cabo-verdiano. Semedo fez questão de compartilhar a honraria com seus colegas de trabalho na Federação, os presidentes das associações regionais, os clubes e as escolas de futebol, assim como com os seus antecessores que contribuíram para o crescimento da modalidade. No futebol ninguém ganha nada sozinho, é um jogo coletivo. Por isso também o prémio é um prémio da coletividade de todas as pessoas que trabalham para o futebol e que vêm trabalhando para o futebol. Mas também queria partilhar com todos os meus antecessores da Federação Cabo-verdiano de Futebol. É uma obra que não nasceu agora, vem de trás. E coincidentemente, e graças a Deus, tenho cá uma grande referência do futebol cabo-verdiano. Foi um exemplar presidente da Federação Cabo-verdiano de Futebol, Sr. Orlando Mascarenhas, um homem que a mim pessoalmente me inspirou. O presidente do Comitê Consultivo Internacional elogiou a trajetória de Semedo, destacando sua integridade, competência e dedicação. Sublinhou que a escolha do prémio foi baseada em uma avaliação rigorosa dos critérios de excelência e boas práticas de gestão. Sr. Presidente, desde que tomou posse à frente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, têm sido perceptíveis mudanças significativas, tanto quantitativa como qualitativamente. Sua trajetória profissional é um testemunho de determinação, comprometimento e perseverança. As dificuldades e obstáculos encontrados até agora à frente desta Federação não prejudicaram em nada as suas ambições. Pelo contrário, essas experiências te fortaleceram e te motivaram a perseverar. Sua visão e sua abordagem gerencial inspiram respeito e admiração por quem compartilha os valores da transparência e da boa governança por meio de seus valores e também de suas louváveis realizações. Tornou-se não só uma figura emblemática da governação desportiva a nível continental, mas também uma fonte de inspiração para as gerações mais jovens. O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, elogiou Semedo por sua paixão e dedicação ao futebol, ressaltando suas qualidades de líder transformador e a importância de sua presença em áreas internacionais para promover Cabo Verde. Correia destacou que Semedo estabeleceu metas ambiciosas e obteve resultados significativos, refletindo a qualidade de sua liderança. O Mário não é apenas um líder, mas é um líder transformativo, que reúne esses requisitos. Primeiro, conhece o mundo. E o Mário procura estar nos palcos internacionais. Está na CAF, está na FIFA e está em todos os palcos onde se discute o futebol. Eu acho que este é o perfil de um Cabo Verdeano, que é Cabo Verdeano, mas que tem de ser e estar no mundo, nos palcos mundiais, onde se discute as questões que interessam o Cabo Verde. Porque há muita gente em Cabo Verde que gosta de criticar, viajamos muito. Mas, caros amigos, nós parecemos grandes, temos de estar nos palcos internacionais. E o Mário é um daqueles líderes que procura estar, eu sei, nos palcos internacionais, não porque gosta de viajar, mas porque sabe que é nesse espaço que vão ser as questões que interessam o Cabo Verde. Por sua vez, Orlando Mascarenhas, ex-presidente da Federação, destacou a evolução do futebol em Cabo Verde sob a liderança de Semedo, incluindo a modernização das infraestruturas e a melhoria das condições de jogo. Mascarenhas mencionou as conquistas da Seleção Nacional, enfatizando a importância do trabalho contínuo para o desenvolvimento do esporte no país. Homem discreto, visionário e determinado, o Sr. Mário Semedo conseguiu impulsionar parceiros que participaram na implementação de três centros de estágio em Cabo Verde, nomeadamente na praia, em São Vicente e no Sal. E, paralelamente, durante os seus mandatos, conseguiu uma grande evolução a nível de infraestruturas, porque nós passamos dos campos de terra batida à data da sua criação, em Cabo Verde, e conta-se agora com mais de 23 campos com relva sintética. A cerimónia de entrega do Prémio Pan-Africano de Excelência não apenas reconheceu a liderança de Mário Semedo, mas também destacou o papel vital da colaboração e do esforço coletivo no desenvolvimento do futebol em Cabo Verde.